Vou fazer aqui o comentário do texto publicado hoje, Como Silenciar a Mente. Vou abordar também algumas características sobre outros assuntos, porque para silenciar a mente é preciso uma série de outras características, como sair do medo, confiar no plano divino, a frequência da criação, é preciso atingir essa frequência, iluminar as nossas sombras, e por fim depois eu vou trazer para vocês uma técnica, a técnica do escutar, que eu acho hoje muito prática para silenciar a mente. Eu tenho recebido aqui muitas indagações ultimamente, pessoas que me dizem que eu estou tendo muita dificuldade para absorver informações, para mentalizar algo produtivo, a dificuldade de meditar e principalmente a dificuldade de concentração. Muitas pessoas chegaram a me dizer que parece que eu regredi, que eu estava melhor, que eu já tinha um poder de concentração, de meditação, de compreensão das coisas, e agora parece que fica tudo suspenso no ar. Vem uma informação, na hora que eu leio eu entendi, mas daí uns minutos eu já não lembro mais. E também algumas pessoas dizem que eu acho que eu perdi meus dons mediúnicos, eu tinha intuição, eu tinha outros meios de mediunidade, e agora parece que eu perdi meus dotes. Não é verdade, ninguém perde o seu dom mediúnico, porque todos nós temos os dons mediúnicos, uns mais, outros menos desenvolvidos, mas todos nós temos esta condição de mediar o plano físico e o plano astral. mesmo que você não saiba, você tem dons. Sim, basta desenvolvê-los, basta compreendê-los, entendê-los, enfim, praticá-los, porque ferramenta que não é usada em ferruja. Os tempos agora, eles estão num andar, assim, além de muito apressadamente, também de grandes mudanças, novidades, informações, coisas que a gente nem imaginava. Agora começam a ter sentido, começam a surgir no dia a dia cada vez mais. E nós precisamos sair daquela zona de conforto, da velha mente treinada, porque a mente, ela não gosta de mudança. Essa é a grande verdade. A mente é o nosso ego. O ego é a nossa sombra. A nossa sombra é aquilo que chamamos de zona de conforto, porque não cria nada. Ela é simplesmente uma sombra. E o esforço que nós devemos fazer sempre é para cocriar, então a nossa sombra não quer o esforço. A mente é do cérebro, já falamos isso. É no cérebro que nós temos a mente. O cérebro é do corpo humano, físico. A nossa consciência, a nossa intuição, é o nosso canal, primeiro canal mediúnico de toda a humanidade, de todos os humanos, é a intuição, é o sexto sentido. E ele não está na mente, está no coração. É a voz da alma, da consciência. e nós somos essa consciência. Mas estamos aqui experienciando a limitação dessa consciência. Fomos limitados a um percentual muito pequeno desta consciência, por isso que as sombras ganham poderes, porque elas se elevam, elas crescem, ficam avantajadas perante a pouquíssima luz que é a consciência. Mas mesmo assim, todos nós temos luz, consciência, suficiente para cumprir cada plano de alma feito antes de encarnar em cada existência. para silenciar a mente, primeiro é preciso seguir algumas normas. Eu diria que o primeiro sinal é sair do medo. A pessoa que tem medo ela não arrisca criar absolutamente nada. O medo que aquilo não seja bom, o medo que aquilo não vai servir para nada, o medo que seja um tempo perdido, aí ela tem medo de fazer uma coisa nova, um emprego novo, fazer uma mudança, aprender um curso novo, um relacionamento novo, enfim. medo paralisa. Então, vamos sair do medo. Mas para sair do medo é preciso ter coragem. E a coragem vem de onde? Da confiança. Confiança no plano divino e no nosso plano individual de alma. porque quando o plano divino foi feito, ele pensou em todas as possibilidades, todos os mundos, todas as galáxias, todos os universos, todos os multiversos e o cósme infinito. E nós estamos aqui fazendo parte desse plano divino numa ponta, numa extremidade, extremidade, o ponto mais longe, mais distante da fonte. Mas nós temos um plano de alma que é feito antes de encarnar quando a nossa alma está fora do corpo entre vidas, no além túmulo. Quando esta alma, sem o corpo, tem uma ampliação de consciência, ela sabe muito mais do que encarnada. ela tem o conhecimento do passado e sabe do futuro o suficiente para elaborar um plano de alma que vai servir para o seu melhor, para a sua evolução e agora, nesses tempos finais, para a sua ascensão. Então, nós precisamos confiar não somente no plano divino, mas também e principalmente no nosso plano individual de almas. Sair do medo, então, o primeiro passo é confiar. Se você não confia, você não vai. Você vai saltar lá numa piscina, tem um trampolim um pouco alto, a piscina é um tanto funda e você precisa confiar, coragem, fé. Claro que você não vai saltar num lugar que você não sabe o que tem lá embaixo. Então, o conhecimento também é importante porque ele traz a confiança. Você conhece o fundo da piscina, você conhece alguma coisa da vida, então você confia nas mudanças também da vida. após sair do medo e ter absorvido essa confiança no plano divino e no plano individual de cada alma, da nossa alma principalmente, então nós vamos trabalhar a frequência da criação. Desenvolver uma frequência que possa cocriar, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Aprender a cocriar na quase ausência de luz. Mas a mente que é a nossa sombra não quer que nós cocriamos nada, porque tudo aquilo que você cocriar vai tirar a mente da zona de conforto. Nós estamos agora finalizando esse tempo da cocriação na penumbra e vamos começar, eu já disse algumas semanas atrás, nós vamos cocriar tudo aquilo que nós precisarmos, desde o alimento, produtos essenciais, até casas, utensílios, o que for preciso. Nós vamos materializar usando do poder e da frequência da criação, da cocriação, através da energia taquiônica, porque os taquions são a primeira materialização da luz e nós vamos então transformar a luz em matéria. isso já com frequência da quinta dimensão. Nós vamos agora rapidamente, tendo momentos dentro de nós ainda aqui neste planeta, de frequências mais elevadas, como a quinta dimensão, e vamos começar a cocriar. Poderemos e podemos e devemos transformar essa nossa vida atual numa vida mais agradável, mais tranquila, utilizando esses recursos. Finaliza aqui o tempo da dependência, depender dos outros, depender de tudo que é externo. Então, para obter as coisas externas, nós tínhamos que dar algo, pagar pelo produto, ou então dar o troco de um serviço, de um trabalho, ou fazer uma troca de produtos. Então, nada, nada se conseguia sem a troca, sem a contrapartida. Agora, nós vamos entrar num tempo que nós vamos produzir aquilo que necessitamos sem dependência de ninguém. Mas vamos cocriar aquilo que é realmente necessário justo e na quantidade exata. Nada de acumular, nada de barganhar. Lembre-se que a frequência da nova terra é cooperação, não mais competição. Então, nós precisamos entrar na frequência da criação. a mente barulhenta não cocria absolutamente nada. Para cocriar, é preciso silenciar a mente. Eu já falei aqui tantas vezes, as pessoas dizem como você consegue canalizar, como as pessoas conseguem canalizar, os canalizadores. Olha, você também consegue? mas se a mente estiver barulhenta, impossível. Quando nós ouvimos a nossa voz interna, a voz da nossa alma, nós vamos ouvir as consciências mais elevadas e são elas que nos trazem as informações canalizadas. A nossa consciência humana ainda é limitada, ela não saberia, a não ser algumas coisinhas muito pequenas, que demorariam ainda milênios para completar uma pequena fase deste mundo. Agora tudo está acelerado, então as consciências mais elevadas se utilizam das consciências humanas que conseguem se sintonizar com elas em frequência para enviar as informações, as orientações, os esclarecimentos, conhecimentos, aquilo que nós precisamos agora. Estamos numa fase nova do planeta, devemos nos permitir a este novo que chega ou então permaneceremos fincados na terceira dimensão, no velho, naquilo que vai deixar de existir. E o que vai deixar de existir aqui na Terra não vai ficar aqui na Terra, vai ter que ir embora. frequência da criação. É preciso calar a mente, silenciar a mente para acessar essas frequências, cocriar. Nós já podemos, sim. Muitas pessoas poderão até se surpreender, mas vão começar a cocriar coisas simplesmente impressionantes. E vamos colocar aqui também que só será permitido cocriar coisas voltadas ao bem. Aquilo que não é ético e moral não vai mais ter nenhuma frequência para ser criado. Vai sair deste planeta. De uma vez por todas vai sair deste planeta. é o fim das trevas. Já foi dito isso. É um decreto do Criador o fim das trevas. O Criador já deu, basta. Nós apenas estamos vendo ainda a acomodação de toda essa poeira do caos da mudança. Precisamos também, para criar a frequência da criação, iluminar as nossas sombras. as nossas sombras é tudo aquilo que é negativo, aquilo que não é positivo, aquilo que não é ético e não é moral. Se nós temos medo, raiva, culpa, vergonha, ressentimento, mágoas, etc., não tem como cocriar e também não tem como silenciar a mente, porque a mente culpada, a mente medrosa, a mente ressentida, ela cria milhares de possibilidades a cada instante. Ela não para, ela quer arquitetar algo, seja para se defender, seja para atacar, ela não entra no equilíbrio. Por isso, iluminar as nossas sombras. Como que a gente vai iluminar as sombras? Compreendendo que as nossas sombras são os nossos pontos ainda mal resolvidos, mal compreendidos, aquilo que nós fizemos de errado e que depois custou muito caro e trouxe os traumas, alguns karmas também ainda, poucos, mas ainda pode ter alguns, que são os resgates necessários. Quando nós compreendemos que de fato fizemos tais experiências e passamos por tais situações para aprender, pois estamos aqui numa escola de provas e expiações, onde a dualidade é a regra. se eu fiz algo errado nesta vida ou em vidas passadas, na hora eu fiz o que achei que era melhor, mesmo sabendo que aquilo não era o correto, mas eu achei que aquilo era interessante, devia ser experienciado, talvez aquela lição não estava bem assimilada para a minha alma, então algo me deu uma força estranha e eu acabei fazendo algo que não era lícito. mas depois eu vejo que aquilo me trouxe uma lição, me trouxe aprendizado e é isso que nós temos que levar em conta, o aprendizado, por isso sem culpa, sem medo, sem mágoa, porque não há erro e sim sempre o que há e é unicamente o que há aprendizado. aprendemos muito mais nos erros, pois os acertos é aquilo que a gente já aprendeu, não tem mais nada a ensinar. Então, as nossas sombras agora pedem luz. Por isso, muitas pessoas acham que estão com o obsessor, que estão com a energia negativa lá, que não sei de onde, que a outra pessoa está incomodando, que está sendo perigoso, porque ela está atacando, porque ela está fazendo aqueles negócios lá, trabalhos, como a gente chama de egoésia. Então, as pessoas dão culpa aos outros ou a algo e, na verdade, está dentro de si, é uma sombra se manifestando. O outro foi apenas o estupim, como se diz, a chave é que acessou o link daquilo que eu precisava para reconhecer que aquilo ainda está dentro de mim. Se eu ainda tenho algo sombrio, eu preciso iluminar. É o tempo da iluminação, até porque a luz que chega agora é tão grande, mas é tão grande e tão forte que não precisa fazer muito esforço. a luz faz quase tudo sozinha, mas nós temos que pelo menos fazer um pouquinho de esforço. E eu quero hoje também aqui neste áudio deixar para quem quiser uma técnica, a técnica do escutar, porque para silenciar a mente precisamos trabalhar alguma coisa que faça ela ficar quieta. E não é fácil. É muito difícil você silenciar a mente porque você não precisa fazer nada, ela está sempre trabalhando, você começa a pensar uma coisa e ela já te dá outra opção. Eu aprendi essa técnica e foi a melhor técnica de todas as outras entre aquelas que eu conheço que me fez muito bem para silenciar a mente. A técnica do escutar nada mais é do que parar e escutar. Se tem alguém te chamando, você para e escuta. Escuta o que a pessoa tem para te dizer porque se alguém te chamou tem algo a dizer. Então a técnica do escutar ela é bem simples. Não precisa fazer esforço. Basta seguir apenas alguns passos básicos. vamos lá. Você quer fazer a técnica então? Sente-se confortavelmente. Fecha os olhos e comece a fazer um exercício de respiração para oxigenar bem as tuas células e abrir a tua consciência. A técnica de respiração eu diria que é três minutos. Então respira mais ou menos cinco vezes lenta e profundamente com os olhos fechados bem confortável. Inspire pelo nariz e preste atenção no ar que você vai respirando. Sinta o ar entrando nas narinas coloque lá nos pulmões enche bem o peito o máximo que você puder. Para encher o peito não é espremer o abdômen como muitos pensam. Solte o abdômen como se você fosse querer parecer uma pessoa bem gorda. Faça ficar grande o abdômen então você enche o corpo porque você alarga também o peito quando solta o abdômen. quando você não consegue mais colocar para dentro solte pela boca escute o som do ar saindo pode soltar com força também se quiser não precisa fazer força demais um pouquinho de esforço para sair com força para escutar o som do ar saindo pela boca solte tudo não retenha nada aí quando soltou todo o ar inspira novamente faça isso quatro cinco vezes não precisa mais que isso porque pode te deixar tonto também então você já está bem oxigenado aí você começa a técnica do escutar sem abrir os olhos está concentrado e não deixa a mente te dar ordens pensa só escuta só escuta para escuta o que está escutando está escutando passa de conta que você quer ouvir um barulho algo que você não estava escutando abra o ouvido impossível não ouvir qualquer barulho se é um cachorro latindo então você mentaliza enquanto ele estiver latindo e você estiver escutando ele cachorro latindo cachorro latindo vai repetindo mentalmente e ele vai latindo e você cachorro latindo mas não se distraia mantenha o foco no cachorro se ele para de latir mas ele para um segundo dois e começa de novo então você quando ele para você diz cachorro parou de latir e fica escutando ver se ele late de novo se ele demora um pouquinho presta atenção em outros ruídos outros sons porque sempre tem aí tem um carro passando na rua faz um barulho e você diz o carro passando o carro passa rápido então ele já vai embora outro carro buzina o carro buzinando aí não tem barulho nenhum você presta atenção se não escuta nada você escuta um chiado quando você silencia a mente e presta atenção no ouvido você se não tem som nenhum você vai escutar um chiado é o chiado do teu próprio ouvido aí você começa a mentalizar chiado chiado no ouvido vai mentalizando não precisa falar só mentalizar até vir o próximo emoção quando vem o próximo emoção seja lá o que for uma criança chorando pessoas conversando lá fora o vento fazendo barulho na janela numa árvore próxima aí passa aquelas motos barulhentas a gente sabe que são barulhentas de propósito para incomodar mesmo então moto moto barulhenta pode ter moto barulhenta moto ou silenciosa tem umas que são silenciosa também tem gente que tem bom senso e não muda o escapamento das motos que tem respeito com as pessoas então uma moto passando dá para escutar o barulho dela igual vai repetindo isso comece com o tempo que você conseguir se você se distrair a mente começar a ter calculado aquele que lavar louça daqui a pouco tem que ir lá ver a máquina de lavar roupa que terminou tem que estender a roupa não aqueles minutinhos não vão te fazer falta aguenta se a mente começa a te distrair volte para a concentração não tem problema pode distrair uma, duas, três, cinco vezes não importa volte na concentração permaneça pelo menos aí para iniciar cinco minutos por dia uma vez por dia talvez duas não precisa muitas vezes não se não começa a cansar e tomar muito tempo também comece com cinco minutos tu vai ver que no passar dos dias você consegue ir para seis sete oito dez minutos eu diria que dez minutos já é um bom treino mas tem pessoas que tem tempo então consegue estender depois para mais quinze minutos vinte até meia hora não precisa muito tempo senão fica o dia inteiro se tiver tempo e não tem o que fazer então vai treinar e daí pelo menos passa o tempo mas não é preciso tanto tempo não para calar a mente se você conseguir chegar depois de um mês dois a quinze minutos dez minutos já está de bom tamanho e é interessante que daí você começa a memorizar as coisas começa a entender as coisas as mensagens novas você entende de uma forma totalmente diferente mais profundamente você memoriza você guarda e aquelas pessoas que tem os dons mediúnicos seja lá o que for ela vai ter um poder muito maior seja nas canalizações seja na na psicografia psicofonia seja lá no que for na clarividência ou clariaudência seja lá um dom o que for porque ela tem concentração ela tem foco porque quem tira a gente do foco é a mente barulhenta então hoje eu deixo para vocês aqui mais este áudio que vai estar no youtube em forma de vídeo e também lá na minha página no facebook book